Olá, gente linda, gente bonita, bom dia, boa tarde, boa noite. A paz, Senhor Jesus, esteja com todos para aqueles que crerem. Estou aqui já no meu segundo dia de corrida. É começar várias áreas da minha vida com aquilo que sempre me deu prazer. Correr, correr foi o meu forte, está sendo o meu forte. E acima de tudo de correr, eu tenho minha fé, tenho Deus como meu principal ajudador, como meu principal motivador. E nesse tempo alguns de vocês sabem um pouco da minha intimidade e fácil não é. Eu não sei qual a dificuldade você está passando na sua vida, mas não desiste, não desiste. Pra tudo se ter um tempo, pra tudo ter um propósito. Muitas das vezes você escutar é recomeçar, é recomeçar. Todo recomeço é doloroso, todo recomeço requer esforço. Deus pode ajudar, mas se eu não tiver a capacidade, a coragem de colocar o meu pé no chão e fazer aquilo que eu que tenho que fazer, você não vai sentir a mão de Deus. Porque você sente a mão de Deus, quando você faz o que você tem que fazer. E Deus faz o dele. Deus faz a parte dele, dando fé, coragem, força e entendimento. Para lidar com a situação, para recomeçar, para fazer tudo. Não desista, não pare. Para tudo se tem um recomeço, para tudo se tem um propósito. E o propósito maior na vida daqueles que crêem é glorificar o nome do Senhor. Em cada situação, em cada levantada da vida, em tudo. Vou finalizando por aqui. Eu já estou quase em fôlego. Fazem 4 quilômetros já. Quero desejar pra vocês um ótimo dia. Beijinhos. E até a próxima corrida.